Eu e o pessoal do Armada, a gente sempre escutou banda de fora e a gente achava muito legal a mistura de utilizar as línguas locais junto com o heavy metal. Então quando a gente soube do Arandu Uraquaque de Brasília, a gente ficou impressionado, porque além de eles cantarem sobre o país, sobre o folclore do Brasil, eles usam as línguas originais indígenas aqui. Então foi super bacana, a gente fica super honrado de ter uma banda brasileira assim e além das letras, eles misturam esse lance calmo junto com a agressividade, não tem coisa mais original. Então é uma puta banda, aumenta o volume aí, Arandu Uraquaque, isso aí.